Quem tem procurado a pediatria do Hospital e Maternidade Santa Isabel nos últimos dias tem se deparado com essa situação. Um saguão lotado de pais buscando assistência para os filhos. A consequência é um grande tempo de espera até que seja realizado o atendimento. É cotidiano. Todo dia que vier aqui é sempre a mesma coisa. Se fosse algo grave. Aí é só na mão de Deus, é esperar por Deus, né? E a boa vontade. Três médicos compõem por turno o quadro da pediatria. No setor há 22 leitos de internamento e atualmente todos eles estão ocupados. Na observação são 13 vagas e 7 delas também já estão com crianças aguardando vaga para os leitos. Segundo o hospital, essa sobrecarga aos profissionais deixa o atendimento mais lento. Um problema que segundo as mães não é exclusivo do Santa Isabel. Quem precisa de um atendimento rápido aqui não consegue. Com certeza. Nem aqui nem em lugar nenhum, que os hospitais estão todos cheios. É sempre assim? Sempre assim. E quem chega com criança passando mal, fica aqui sentado nos bancos porque eles não chamam. Só no horário certo eles atenderem lá dentro. Segundo o diretor administrativo do hospital Santa Isabel, o quadro médico da pediatria está completo. A superlotação estaria sendo causada por causa do aumento considerado de pais, buscando atendimento para os filhos justamente nessa época. Por conta dessa mudança de temperatura, os meses que antecedem o inverno, eles sobrecarregam todas as unidades. A média de atendimento do Santa Isabel é de 100 pacientes por mês. O mês de abril está 155 a média.